E aí pessoal, tudo certo? Mais um episódio do Descomplica Direito. Hoje vamos falar sobre o que se aprende na faculdade. Você sabe? Alguém sabe? O que especificamente se aprende na faculdade de Direito ou de Ciências Jurídicas e Sociais? Desde logo, eu não vou entrar especificamente numa área do Direito, seja Direito Civil, Direito Penal, Processo Penal, Direito Previdenciário, Administrativo, enfim. Não é esse o objetivo. O objetivo é falarmos mais especificamente sobre a parte humanística, a parte pessoal, não necessariamente dos conteúdos. O primeiro ponto que eu posso destacar, e aí, claro, é uma opinião própria, e isso tem que ficar bem claro. Primeiro ponto. Não pense que a faculdade ensina tudo. Acredito que todos os cursos encorram na mesma situação. Não se aprende tudo na faculdade. O que é traçado são parâmetros, são linhas gerais, são dadas diretrizes para que nós possamos aprender. E também é importante relembrar que nós seremos sempre estudantes. Sempre. Nunca se deixa de estudar. E eu não estou dizendo apenas com relação aos títulos. Bacharel. Mestre. Doutor. Pós-doutor. Ou até mesmo uma especialização, lá do senso, ou escrito senso. Não é isso. Mas sempre seremos estudantes. Isso inicia lá na escola e é transpassado ou continuado para a faculdade. Então, o primeiro ponto. Não se aprende tudo na faculdade, assim como não se aprende tudo na escola. Poderia dizer aqui, experiências pessoais sobre isso, inúmeras. Mas o que eu posso dar ao relato é esse. Não se aprende tudo. E por que não se aprende tudo? Porque mesmo os professores, eles também não sabem tudo. Parece uma redundância, parece até clichê. Mas é verdade. Nós aprendemos essas diretrizes. Como enxergar uma jurisprudência. Não é só pesquisar. O que nós queremos saber de um julgado, por exemplo. Como se montar uma petição inicial, no caso, processo comum. Como se montar uma resposta à acusação, no caso do direito penal, processo penal. Como se montar uma reclamatória trabalhista. Ou mesmo a contestação. Seja impossível, seja trabalhista, em outras áreas. Como? O que é importante para que eu visualize? Esse é o primeiro ponto. As diretrizes. As diretrizes. Segundo ponto. A faculdade não é uma extensão da escola. Não é. Parece forçado. Parece até um pouco mal educado isso. Grosseiro. De certa forma. Mas é importante deixar claro. A faculdade não é uma extensão do ensino médio. A faculdade é onde a pessoa escolheu uma profissão. E aí a gente já vai dizer. Vai falar sobre isso mais adiante. Escolheu uma área para atuação. Talvez não para toda a vida. Para uma parte da vida. Mas é uma área profissional. Para sua atuação específica. Seja o direito. Seja psicologia. Seja medicina. Fisioterapia. Pedagogia. Educação física. História. Geografia. Enfim. Então não é uma extensão. E não é uma extensão. Pelo simples fato de que ali na faculdade. Inúmeras personalidades estão presentes. Mais do que a escola. Porque a escola é um reduto. É um reduto de uma comunidade. A faculdade não. A faculdade ela traz diversos municípios. Ela traz pessoas de diversas localidades do estado. De diversas localidades do país. E talvez de outros países. Então o mundo. Seja uma universidade federal. Uma universidade privada. São diversos sotaques. São diversos pensamentos. Personalidades. Há essa distinção. Há essa distinção. E cada um está ali. Com o objetivo. Estudar. Aprender essas diretrizes. Então o segundo ponto. Faculdade não é extensão da escola. Você terá que se esforçar. Você terá que aprender. E talvez aprender a aprender. Aquilo que você não conseguiu. Obter. Lá. Na escola. Aquilo que você deixou para depois. Então não deixe para depois. Porque. A faculdade. Como alguns dizem. Eu até acho um pouco forçado. Mas é um ensaio da vida. Por que não? É. É um ensaio profissional da vida. E ali. Mesmo que muitas pessoas. Estejam lhe apoiando. Sejam. Familiares. Amigos. Namorado. Namorada. Enfim. Mas apenas você conseguirá obter aquele êxito. Com o seu comprometimento. Bom. Diretrizes gerais. Não é extensão da escola. Terceiro ponto. Terceiro ponto. Não deixe para depois. Para o aprendizado. O que eu quero dizer com isso? Inicie a faculdade com seriedade. Quer dizer que eu não posso sorrir? Não. Que eu não posso me divertir? Também não é. Uma seriedade. A seriedade é o ponto de que eu preciso me comprometer comigo mesmo. É um comprometimento individual que terá reflexo no coletivo. Ele terá esse reflexo. Ele terá esse reflexo. E isso é muito importante para que todos saibamos qual é o objetivo de cada um dos acadêmicos. Estudantes, alunos, como queiram ser denominados. Aprendizes, melhor dizendo. Então, esse comprometimento deve ser desde o início. Lembre que alguém mediano não será um bom profissional. Aquela pessoa que não se esforça, aquela pessoa que não supera os seus limites, ela não será um bom profissional. Ela será uma pessoa, um profissional mediano. E você obterá o destaque, é se destacando. É conseguindo superar isso. Superar aquilo que antes era uma dificuldade. Dificuldade de relacionamento com as pessoas. Dificuldade de aprendizado. Dificuldade de atenção. E eu não estou dizendo estudo para concursos. Não estou dizendo nada disso. Não é nenhuma fórmula exata. É o relato. É um relato. De quem já passou por lá, de quem ainda está lá. E de quem tem contato com outras pessoas que, se não estão lá, buscam estar nos bancos acadêmicos, como a gente fala. Logo, não deixe para se esforçar depois. Porque o depois pode ser tarde. Quarto ponto que tem aí a ver com o terceiro ponto. Quando que você acha que a sua vida profissional começa? Ah, Martínez, a minha vida profissional começa depois que eu me formar? Bom, a minha vida profissional, se eu for exercer a advocacia, como eu exerço, por exemplo, será depois da obtenção da carteira da ordem? Vocês realmente acham isso? Nem para aquelas pessoas que são mais abastadas, que talvez tenham algum familiar, que já tenham algum nome no mercado, seja na advocacia, seja na magistratura, nas polícias, no Ministério Público, em qualquer outra carreira vinculada ao direito. Mesmo com isso, vocês acham realmente que a vida profissional começa só depois de pegar o canudo, como se fala? Não, pessoal. Não começa depois. Isso é algo que eu conversava, falava isso na faculdade e depois com vários colegas e colegas a respeito desse pensamento. Tem muitas pessoas que pensam desse jeito. E por quê? Quem não pensa assim está errado? Não. É uma perspectiva. Lembrem que é uma perspectiva. A vida profissional começa quando você ingressa na faculdade, na universidade. E esse ingresso, ele é literal? Eu tenho que colocar o pé no prédio? É. Ou, claro, hoje tem cursos à distância. Uma boa parte da distância. São sempre presenciais, por exemplo. Mas, de fato, é quando você inicia o curso. É na primeira aula. Porque a partir dali, daquelas outras experiências todas, aquelas outras tantas pessoas de tantos lugares, você começa a formar a sua rede de contatos. Podem não ser amigos, não ser amigas, apenas conhecidos, ou não somente colegas. Mas são pessoas que pensam diferente de você e que vão exercer outras profissões vinculadas ao direito. Ou, talvez, até nem vinculadas ao direito. Mas que, eventualmente, poderão se relacionar com o exercício da sua profissão. É uma rede de contatos. E aí, sociedade. Aquele conceito de sociedade de grupo social. Em todos os cursos, funciona da mesma forma. Porque são relações entre pessoas. Mesmo aqueles das exatas, também se relacionam com pessoas. Professores, por exemplo, no caso de licenciatura, principalmente, se relacionam com pessoas. Pessoal das humanas. Sociologia. Antropologia. Filosofia. Direito. Psicologia. Relações entre pessoas. Logo, a profissão, o caminho profissional, inicia quando você ingressa na faculdade, na universidade. Não deixe para depois. Logo, aquela é a máxima do direito. O direito não socorre aqueles que dormem. Não literalmente. Porque temos os prazos, mas quer dizer que você tem que estar atento a isso. Ah, Martinez, mas eu já ingressei na faculdade e não fiz assim. Tudo bem. Pense. Eu só peço que você pense sobre isso. Reflita. Relações sociais, não apenas nas redes sociais digitais. Também. Facebook, Instagram, YouTube e outras tantas. E WhatsApp. Mas aqui, no mundo concreto. É claro que hoje, com a pandemia, a distância é maior. Não há essa aproximação. Mas você não deve se esquecer que a sua vida profissional inicia ali. É o contato com seus colegas, o contato com os professores e com um outro sem número de pessoas ligadas às ciências jurídicas e sociais. E quinto, e mais relevante, talvez, porque se encaixam esses conceitos, esses aspectos, esses itens, esses pontos, essas perspectivas se encaixam. Faça aquilo que você tem vontade, destinação. Ah, o destino vai escolher o que eu vou fazer? Não, não é isso que eu quero dizer. É aquilo que vem daqui. Não literalmente do coração, a gente sabe que não. Mas o seu sentimento. O seu sentimento. E eu lembro disso porque também participei de divulgação de vestibular para alunos tanto do ensino fundamental ali, do oitavo, manuano, como também do início do ensino médio e final, no caso, primeiro e terceiro anos. E o medo, o receio era igual a todos. O que eu vou fazer? E agora? Mesmo o pessoal que estava lá no ensino fundamental. Gente, pensem que o mercado, e eu também passei por isso, o mercado é cíclico. O que eu quero dizer com isso? Numa hora, num momento, determinado curso está mais em alta e outro não. Ah, o direito é a elite. O direito traz muitas vantagens. Sim, o direito traz diversas oportunidades, mas não é a elite. Tem muitas pessoas que são muito humildes, vieram de... não são de berço esplêndido, como se diz, e conquistaram o seu lugar ao sol trabalhando, se esforçando. O que nós todos buscamos, aqueles que não têm na família alguém vinculado ao direito. Então, não se esqueça. Faça aquilo que você tem vontade. Seja em direito ou em outra faculdade, em outro curso. Eu iniciei no direito, mas eu não me vejo fazendo direito. Migre do curso, se você tem essa possibilidade, migre. Vá fazer aquilo que lhe dê vontade. Não pense só, porque o mercado está exigindo... Pessoal, quando eu iniciei a faculdade, lá no ano de 2009, na época, era administração, medicina e ciências da computação. Vocês ouvem hoje a administração? Vocês ouvem hoje ciências da computação? Vocês ouviriam, por exemplo, medicina biomecânica, bionuclear ou biomedicina, infectologia, no caso da medicina, aqueles outros ramos vinculados. Quem faz? Quem faz? O curso? Quem faz? O seu caminho é você mesmo. E esse não é um vídeo de coaching, não é um vídeo de inspiração. é um vídeo de conversa, de passar uma perspectiva para todos vocês. Faça aquilo que lhe dê vontade. Se você quer seguir uma carreira pública, se esforce, procure participar de algum concurso público, prestar prova, sejam quantas etapas forem e você será aprovado. Se você deseja exercer advocacia, exerça advocacia e não como o aleatório, não como aquilo que sobrou, não. Porque tudo isso que tem a ver com ciências jurídicas e sociais envolve pessoas. Pessoas tratando, lidando com problemas de outras pessoas. faça por vontade, faça aquilo por determinação e aquilo que realmente lhe satisfaz e eu tenho certeza que você será resolvido, resolvida e satisfeito ou satisfeita com aquilo que você escolheu. Não por determinação de terceiros, não por influência do mercado, influência do Instagram, influência do Facebook, influência do YouTube. Ouço, assim, o relato de outras pessoas, de outros cursos e, especificamente, do direito, como é. Não se deixe enganar por aquela história, tem que estudar demais, tem que ler demais, pessoal. Todo curso exige leitura, todo curso exige aprendizado, uns pouco mais, outros um pouco menos, mas todos exigem conhecimento. Não se esqueçam disso. Não se esqueçam disso. Essa é a minha perspectiva para vocês. E você? O que pensa a respeito? Deixe aí nos comentários do vídeo que, com certeza, nós podemos trocar essa ideia. E também não se esqueçam de se inscrever no canal e nos seguir lá no Instagram, no Descomplica Direito 01, e também no podcast lá no Spotify, Descomplica Direito. A todos, um forte abraço e até mais. e aí o o e Tchau, tchau.